Agora no Bandcast, marca a página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a página. O marca a página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Pagem. Nessa semana, nós vamos abordar um assunto que, às vezes, não é de interesse de muita gente, mas ele é fundamental para a sobrevivência e para a qualidade de vida de todo brasileiro, que é a captação de recursos junto ao governo federal. Por quê? Porque a gente fala que tem muitos recursos nos cofres públicos, mas a população não vê isso em obras. E o escritor Flávio Rabetti acabou de lançar um livro chamado Manual de Captação de Recursos e Gestão de Convênios com o Governo Federal, que ensina os gestores públicos onde buscar dinheiro, como fazer para poder... Porque a burocracia é muito grande. E ele, justamente, dá esses passos para que os prefeitos possam buscar esses recursos, que têm dinheiro para a área de pavimentação, têm dinheiro para a saúde, têm dinheiro para um monte de coisa. Mas, muitas vezes, esses gestores não sabem como captar esses recursos. E é justamente isso que o Flávio vai ensinar aos gestores através desse livro. Flávio, bem-vindo ao Marca Página. Olá, Rosi, tudo bem? Boa tarde. Eu que agradeço aí o convite para poder falar um pouquinho aí desse manual, que vai ser muito bom, tanto para os prefeitos, mas também para os parlamentares que buscam aí, com seus redutos, de ensinar recursos para os municípios, como fazer e como deixar esse recurso efetivo para a população. Como que surgiu a ideia do livro? Por que você pensou num livro? Porque você percebeu que há muita desinformação e você quis compilar num livro as informações? Um dos pontos foi esse, Rosi, mas o principal, eu fiz um recorte nos municípios a nível Brasil e verifiquei que muitas prefeituras, 99% das prefeituras, elas não têm estrutura nos seus departamentos de convênio. É onde cai o recurso, é onde a burocracia existe para, de fato, chegar na ponta. Eu tinha uma utopia que era uma criação de escola de governo nesses municípios para que pudéssemos capacitar os servidores, ou seja, os quadros dos servidores não aumentariam, porque isso gera mais despesas, os prefeitos não querem isso, mas sim a gente daria uma qualificação aos servidores para lidar com esses recursos. É uma utopia, não tem como criar uma estrutura de escola de governo para cada município, então me veio um insight de criar um manual e aí sim, compilar todas as ferramentas nesse manual de uma linguagem mais simples, para que todos possam entender, e disponibilizar esse manual para os prefeitos e aí para o governo federal consolidado. Uma vez que se você buscar hoje, não existe nada consolidado. Se você busca algo na captação de recursos, ele vai separar para você algo para assistência, algo para saúde, através das portarias da saúde. Se vamos falar de obras ou serviços de engenharia, que são os contratos de repasse, algo só voltado a isso, então você não tem nada consolidado num único manual. Foi essa a ideia também. Além da criação... Pode falar. Além da criação por conta dessa consolidação, mas também a necessidade, por falta de estrutura dos municípios, acerca desse departamento tão importante dentro do município. Quando eu vejo essa questão das verbas, eu fico me perguntando se os prefeitos deixam de buscar recursos por falta de conhecimento ou a burocracia tão grande que eles desistem. Quais são as duas situações? Existem essas duas situações e elas se aplicam ou não? Existem sim. A primeira é que é, de fato, essa questão burocrática, ainda mais quando a gente fala de obras. Hoje a gente tem as imensas especiais, que é um pouco mais flexível, mas se responsabiliza muito os prefeitos acerca da sua aplicação. E, por outro lado, acredito que seja falta de conhecimento, de debruçar nos programas diante do orçamento do governo federal e verificar que existem dotações e programas ali que pode ser celebrada uma parceria com o governo para que faça um objeto ali de interesse recíproco, como a construção, como até um custeio para a saúde, para a assistência, para a educação. Então, você tem diversos, centenas, milhares de programas no orçamento federal no qual ele dá essa janela de oportunidade para a celebração. Mas a falta de conhecimento em debruçar esses programas, analisar o orçamento do governo, faz com que os prefeitos acabam desanimando um pouco a respeito. E quando conclui a parte burocrática, você é eficaz em buscar o recurso, em conseguir o recurso, mas você não é efetivo em aplicar esse recurso. E aí acaba caindo por terra, uma vez que a população, que é o principal cliente do produto, não recebe o benefício. Agora, também se fala que para você buscar recursos, principalmente de emendas, você tem que ter projeto. É isso mesmo? Você precisa apresentar um projeto antes de pedir o recurso ou você pede o recurso e depois se apresenta o projeto? O melhor do mundo seria você ter uma prateleira de projetos e casar esses projetos de acordo com os programas ou de acordo com as relações com os parlamentares. Mas isso não existe nos municípios. É difícil de você ter um município que tem uma prateleira de projetos para fazer essa prática, essa boa prática. Então, o que acontece muitas vezes é que você faz um pleito de acordo com a necessidade ou o parlamentar já envia carimbado algo para o seu reduto e ali você tem que medir a necessidade se aquilo é necessário ou não. Muitas vezes os prefeitos acabam aceitando e não é necessário. E aí você tem um prazo, um período para a elaboração do projeto sob pena de destrato daquele instrumento, daquele convênio e só após essa aprovação do projeto é que se licita. Então, na maioria das vezes não tem projeto. Mas o melhor do mundo seria a entrega de projetos junto ao stakeholder que é o governo federal casando com o programa dele e celebrando o convênio. Mas isso não ocorre. Tá. Agora vamos voltar para o seu livro, né? O que que tem no seu livro que você acha que vale a pena falar para quem é um gestor que está nos ouvindo, trabalha com serviço público para buscar essa captação de recursos? O que que você... como que é? O primeiro capítulo fala do quê? Como que você apresenta essa demanda para o seu leitor? Eu iniciei o manual com uma trilha do conhecimento que é os conceitos básicos que um gestor precisa ter desde os conceitos dos instrumentos o que é uma operação de crédito o que é um contato de repasso o que é um termo de parceria então eu criei uma trilha de conhecimento partimos depois para as emendas parlamentares na sua história desde o Fernando e do governo do FHC passando pelo governo Lula, governo Dilma, Temer e agora o governo Bolsonaro o quanto isso cresceu o quanto hoje o executivo depende do parlamento por conta das emendas parlamentares depois eu entro em umas questões mais práticas de como pleitear um recurso o que você precisa ter, o mínimo que você precisa ter quais são as ferramentas necessárias que hoje o governo disponibiliza para você captar esse recurso e num segundo momento eu entro num mapeamento de governança você mapeia ali os envolvidos do processo sabendo quem é contra, quem é oposição o que aquele parlamentar abraça vou dar um exemplo prático se eu tenho um processo um projeto que busca recursos para a educação eu tenho muitos parlamentares que levantam essa bandeira então todo um mapeamento é feito e é mostrado no manual esse mapeamento de como convencer esse parlamentar a abraçar a causa no qual é a ideologia dele e no fim umas decisões de governança a respeito de liderança adaptativa que o manual traz para os prefeitos para eles entenderem a necessidade da estruturação e ela tem que vir de cima para baixo é uma mudança de cultura nas prefeituras uma vez que valoriza ali a valorização do departamento não só o departamento de convênios como o departamento de licitações departamento de obras todos eles fazem parte do fluxo então no final do manual eu mostro essa estruturação de acordo com o que ele tem em mãos no começo do manual eu já falo a ideia não é você aumentar contratar consultoria ou aumentar seu quadro e sim você fazer com que o quadro que você tem seja mais qualitativo para o serviço público a verdade é utilizar a mão de obra que você tem mas com mais capacidade para poder trazer um retorno maior e hoje você acha assim para a gente já terminar a entrevista você acha que essas verbas são a salvação para os gestores públicos porque geralmente o orçamento ele vem você tem poucos investimentos pouca margem para investimento por exemplo Campinas nós temos um orçamento de mais de 6 bilhões quase 7 bilhões mas menos de 300 milhões de investimento do próprio orçamento da receita própria você acha que a busca por esses projetos e por essa verba é a salvação para os prefeitos? Eu acho eu acho que sem uma parceria grandes obras grandes políticas públicas não vai ser construída só para os municípios eles não têm capacidade orçamentária como você acabou de colocar as despesas vinculadas tomam quase todo o orçamento e a expertise do governo federal em políticas públicas necessárias um exemplo aqui a PPP de iluminação pública em Campinas que foi uma parceria que a gente fez não foi um convênio mas foi uma parceria junto ao governo para a realização dos consultores aí no projeto executivo antes de sair a licitação esse tipo de parceria para grandes políticas é necessário sem elas os governos municipais não conseguem alavancar aí os seus ideais o seu programa de neta o seu programa de governo e os quatro anos passam voando e o que acontece quando não tem essas parcerias é ele bancou a máquina ali na sua manutenção e nada de grande porte de política foi feito tá certo Flávio onde encontrar o seu livro o livro vai ser lançado agora dia 3 de agosto na livraria leitura no shopping Dom Pedro às 19 horas e qualquer site de busca de livros você consegue encontrar se eu colocar o nome ali ou o meu nome ou nas palavras de livrarias mostra pra gente ah legal então é só procurar nas grandes nas grandes livrarias e ele vai ser lançado agora dia 3 de agosto dia 3 de agosto às 19 horas na livraria leitura lá do shopping Dom Pedro tá certo Flávio foi um prazer conversar com você espero que os gestores adquiram o livro e consigam trazer bons projetos para as cidades né no Brasil todo e consigam captar esses recursos que muitas vezes ficam lá parados porque não há capacidade técnica de se buscar né muito obrigada viu eu que agradeço um abraço aí e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade para poder divulgar o material tá certo um abraço tchau 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 bom e nós vamos ficar por aqui hoje o assunto foi um pouco mais sério né vocês perceberam né não que literatura não tenha seriedade mas hoje não é de romance hoje não é uma ficção hoje é um livro é um manual para ensinar as pessoas e os gestores não as pessoas os funcionários públicos e os perfeitos a captar recursos do governo federal na semana que vem nós teremos mais um um autor com mais um livro para a gente poder discutir aqui no Marca Página e eu me despeço de você beijo tchau tchau